Teste, testador. 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 Tchau, tchau. Ih, cara, o ping já aumentou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ninguém quer responder não é? Vocês são muito lexas A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, agora sim, consegui fechar aqui o vídeo para visualizar só os comentários de vocês. 6... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pronto, galera. No caso, eu vou fazer o seguinte, sem que quem estiver me ouvindo aí puder entrar, já entra logo. Eu vou começar a fazer um X1 só de teste para ver se vai aguentar essa minha latência, a minha configuração da minha live stream. Que infelizmente minha conexão é muito fraca, mas... Aí quem quiser um X1 comigo aqui para ir comemorando os 500 inscritos mais tarde da noite e praticamente eu começo o X1 de verdade. Vou fazer das regras do Dragoa Championship, para ir treinando a turma no campeonato. Eu vou fazer das regras do X1. Deixa eu ver aqui a qualidade aqui... Pera... Vou botar a qualidade do vídeo, né? Nossa, não é um levezinho, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Escamore. 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 Muita kill. Muita kill. Escamore. Escamore. Muita kill. Espera cara, eu estou finalizando o PVR. Deixa eu terminar pra ver se estou bonificando ainda a XP, porque assim eu vou dar uma upada. Eu acho que não, né? A promoção, no caso, o evento dele de espetáculo acabou já? Acabou-se. Não, acabou. Não, eu vou pra PVP agora. Da porra, os cara é rápido no gatilho. Bora, seu lixo. Dá o que aí? Vamos ver se você aguenta. Ah! . . Olha o meu ping alto pra caralho. É a puxada da zizinha foi. Fica no ponto. Ah, lag da porra. Frag, fora! Fica no ponto. 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 Eu tô com 12 agora, bem? Carreira da porra! Caralho! 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 Puxa! 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 Ah... 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 Adivinha, eu vou nascer de Barrett. Hum, Marinhão Tali. Ah, caralho! Ainda bem que ele não sabe quanto atirar. O inimigo capturou o objetivo. Ah, o moleque da porra, o que foi isso? Que mentira! Tancou, foi? Ah, ele corre abaixando. Ah, ele corre abaixando. Pronto, suga, dá vaga pra outra. Pronto galera, quem quiser vim, o próximo pode vim. Agora eu vou ter minha trancona. 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 Morality, será que ele vai? Mortality, não sei. Espera que tem um cara de sinistro que vai entrar ou não. Eu vou ter minha trancona. Meu Deus do céu, o cara vai conversar comigo sobre hacker. PC da Xuxa do caralho carregando. Espanholito está com 180 de ping, mas eu jogava com 180 de ping, então sem short. Eu vou ter minha trancona. Eu vou ter minha trancona. Eu vou ter minha trancona. Só no pre-chapar de longe. Mas de perto mata. Tem bala pra caralho. A nova objetiva localizada. 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 Se perdeu tudo. A nova objetiva localizada. A nova objetiva localizada. A nova objetiva localizada. Boa noite. Ah, mas oi da porra! Ah, mas oi da porra! Parabéns, nós somos os vencedores! Valeu, Mortality! Valeu! 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 Valeu, galera! A vaga liberou! Quem quiser entrar, tá aberta! Desta vez eu vou... Assault Squash Gun! Ué, cadê o pessoal? Ninguém tá me assistindo não, é? Ih, cara, ele já entrou! Ah, desculpa aí galera, é que eu tô meio mal! Caiu em Tau! Caiu em Tau! Caiu em Tau! Tau pai pai! Mandar nudes é! Pergunta ao Saifu, o Saifu disse que tinha nudes minha aí! E aí galera, eu pego o level com ele ou não pego? Ai cara... Tau medo dele... Tau medo dele... É o medo dele, velho. Não deixe pegar a sua 12 não, viu? Porque esse x1, galera, eu não tô jogando sério não, viu? Eu tô indo sem 12, não sei se vocês repararam. E eu vou pegar a 12 de vocês. Se vocês virem de 12, eu pego a 12. Caralho! O bagulho foi louco, viu? Olha ele correndo atrás de mim. Ui! Mais burro, meu Deus do céu. E ainda me deu a 12, ó. Coisa linda. Obrigado. Ainda me deu a 12, meu Deus do céu. Ele vai me tirar como daqui agora? Tadinho, velho. Tadinho, velho. Tadinho, velho. O que foi esse? Ahh, que leque foi esse velho? O King. o inimigo e caralho aqui ele ta lascado ah não fui ali dentro ali tem camper ainda ah não velho que mentira ah fica no chão ai pra prender se tu gosta de camperar gosta já estou indo atrás de você vem vem ia chorar eita porra doze dele ta no chão tá eita 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 obrigado tava precisando de uma arma eu vou pegar isso mas pega porra eita 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 Olha galera, o Nine está se gabando aqui dizendo que eu peguei o cara mais ruim que vai fazer live stream, tu vai deixar, vai deixar cair. Se estiver me escutando, quer brincar de barra, bora brincar de barra, bora, eita cara, eu botei a velha sem querer. Ah, que mentira, ele salvou, escapou da morte. Sim. 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 Eu vou pegar isso. O objetivo foi seguro. Agora ele acerta. Agora ele acerta. Vai caralho. 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 Olha o desespero. Ele correu para o outro lado. Eu vou para cá. Vai caralho. 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 Eu vou acabar com a brincadeira. Vai caralho. Vai caralho. Vai caralho. Valeu seu puto, dá vaga para outra entrada. O Nine quer entrar aqui. O importante é estar na internet, né? Agora com o Nine eu vou de Vector, vou apelar com ele. Eita, já entrou outro! Ahhhh Deu sorte, pelo menos Nine não vai cair de Vector, que eu vou de Vector agora. Ih, cai de novo. O que eu botei Rando? Eu botei mapa agora. Acabou. Dá para botar musiquinha, né? Mas o Youtube vai bloquear meu vídeo e vai dizer que não pode não. Depois eu adito umas musiquinhas. Ah! 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 Ele está com o AS, só botando um negocinho aqui, cadê a arma dele, ele está de pistola, que vindicto AS, meu Deus do céu, ele está dando tiro ali, ele está dando tiro da outra, ele está aqui, ele é foito, ele quer vir para pé, ele está, ele dropou uma, ele cagou bomba, Ele está ligado que eu sou afoito, né, Eu tenho bomba aí, não tenho, Ai cara, eu não sei, Novo objetivo localizado Eu acho que ele está vindo perto de mim, quer ver? Ah, ele está lá, oh Eu tenho bomba aí, agora eu vou prender, Ah, já foi também, prendeu, vamos ver se a mira está no endia, a mira não está endia não, A mira não está em dia não, Eu vou pegar isso, Um objetivo está seguro, Agora vem a música aqui. Onde é que você vai vir? É aqui. Pega a bombinha aí. Onde é que você vai capturar? Você não vai capturar o ponto daí, velho. Você tem que vir pra cá. Você tá pensando que você vai capturar o ponto daí? Pega a bombinha, guarda isso. Oh, meu Deus. Eu vou curtir. Ahahahahahah. Ahahahah. Eu não sei, cara, não tá. Ah. É. A bombinha não é? A bombinha não é? A bombinha não é? Eu vou curtir. Esse campeador O que é que tinha? Voltamos aqui O que é que tinha? O que é que tinha? O que é que tinha que bater? Fico com medo O que é que é que é que? Caralho Eu quero essa barra. Não, pega! Pega porra! Ai, caralho! Caralho, que bom! Ih, caralho! Tá de doze! Mentira! Caralho! Caralho! Acabar com o sofrimento dele aqui. O objetivo foi seguro. Parabéns! Nós somos os ganhantes! Ah, é online agora. Ah, pra tu eu vou de vector também, pra você aprender. O Thumb dizendo aqui, porra, não deu nem pro cheiro, velho! Não, você deu, você fez dezessete pontos. É o Lex, Lex a light! Ah, 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 ah. Mudou, né? Mudou o que, caralho? Ah, está debaixo, olha a Grigio Murendeu, Nani, tu gosta de Bart? Eita, pô, Tó está tirando errado, velho, que resenha. Ah, Nani, eu vou pegar o Potos desse jeito, você está campeonando muito. Peguei, agora você vai vir. Ah, você está pensando que eu vou, não, não vou botar a cara. Me dá essa barriga aqui. Oxi, é suicida, caralho. Tu é suicida, caralho. Fica nervoso quando você joga X1 ao vivo, é? Tá por causa disso, caralho. O bode... É, pega também aí. É, tem que me ter... Caralho, enganchei ali de todo jeito. Que mentira, velho! Olha o medo dele. Deu uma carreira do caralho. Pega aí. Mentira! Morreu que mata, morreu que mata! Não, morreu, não. Joga um pouquinho sério, que eu estou rushando muito e ele está muito camper. O objetivo foi perdido para o inimigo. Perfeito! Brague! Começa isso! Há um toque, velho. Ah, baleixo. Pode vir aqui. Eu não me deixo no chão porque eu tenho pena de tudo. Oh! Phraga! Eu não vou. E agora fica puto Ele nasceu aonde? Caralho ele nasceu aqui Eu ia ver ele vindo de zoze É só deixa eu pegar essa aqui e toma uma executada para aprender Campera não ganha jogo não lixo Ai Campera ai Campera ai que eu vou ganhar do jogo Que mentira velho O inimigo capturou o objetivo Vem isso Que mentira bicho cagado acertou um HS Tá cagado do caralho Que mentira bicho cagado acertou um HS Tá cagado do caralho Tá de brincadeira velho Que bicho cagado de bosta O inimigo capturado Vem ele 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 Quando ele começa a cagar galera É sempre Assim Ele sempre começa a cagar Mas a cagada dele acaba na hora que eu puxa a doze Tá ligado Que tipo Que ele não tem Aí ele fica perado Tinha que a perada Deixa eu ficar perada Eita lag da porra Que miseria foi isso Se eu tivesse T12, ele estaria lascado, eu acho. É ruim demais, nas minhas costas ele não matou. Toma lixo burro. Quem é o próximo? Arrm! Ah maldito, bota lá. Estou tentando. Ih, vou morrer pelo golpe. Nossa senhora. Poupouca. Poupouca. Calma lixo. Objetivo tem sido seguro. Que lag do carai, velho. Que lag do carai, velho. Livestream, filho da puta, velho. Fica dando lagada. Alcolar! Objetivo perdido ao inimigo! Frag! 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 Onde está o objetivo local? Eu vou pegar isso! Objetivo capturado Eu vou pegar o outro lado E aí Celestia Ah eu só estou indo para o outro lado Eu estou assim bom Eu vou morrer Objetivo capturado Ai, solta essa porra É, cara, lixo, não está mais executado Ah, não deu não, toma lixo Dá uma vaga para outra agora Agora você não me enche o sac Que você está morto na live stream Bora galera, cadê o próximo? Com clafarrar eu vou de barret Barret e pistola Se me der 12 eu pego a 12 Bora Pensando na vida Vou ter que ir cá Ah, meu mapinha Adoro esse mapa Esse mapa de barret é um caralho Tô fudido Vou jogar pistola Grande parte das vezes Não, esse serve aqui é o da É a Sex of Five Não é da Image não Não, não, não Não, não Ah... Meu Deus, ele é meio ranta. Ele é meio ranta ainda. Ele começou até bem velho, mas feio a ranteza. Ele tentando pegar a bazuca. Deixa eu ensinar ele como é que se usa essa bazuca. Eita cara, eu atirei de cima dele aqui velho. Ah, eu tenho tirado a bazuca. Ai, que mentira. Vem cá. Vem cá. O objetivo foi securado. O bicho está de hack. O bicho está de hack velho. O bicho está com a vida piada do caralho velho. Mas é burro. Ele preferiu pegar a barra do que pegar o ponto. O inimigo capturou o objetivo. Frag, fora! E aí, tu gosta de morrer queimado? Colocando Frag! Ele é bom, mas ele é meio lerdo velho. O objetivo foi securado. Espera que eu vou apelar um pouquinho aqui. O bagulho está tenso. Olha ele lá velho! Caralho! Não! Vai pegar esse ponto não! Aahaha! Aaaaaaah! O que mentira? Ele não acertou! Quanto mais longe esse ponto for, mais furioso você trata. Está ligado né amigão? e aí que que você vai fazer aqui você só tem que correr meu velho você vê uma granada vindo a sua direcção a merda a brisa subiu a porra e aí o e aí ele tem um canto aqui que eu não sei definir mas Olha ele aqui velho Que resenha, eu não vi ele girando feito um peão do baú aí velho Que resenha velho, eu não vi ele girando feito um peão do baú Ele nasceu aqui já? O bicho tá de hack mesmo, o bicho tá com a mira do caralho Eu sei que essa arma é boa, vai Ai amigão, que isso é Deus Olha a mira dele porra, que isso porra Ah velho Olha o mid Agora eu vou derrubar ele, ele aprender E eu vou Olha o hack lá Vem Objetivo capturado Fala da puta Tem que tomar uma, ah vai vencer aqui Vou pegar essa arma, vou chegar perto e pegar Nada, é que mentira Não velho Que mentira velho É, você quer camperar, bora camperar então Tadinho Meu Deus Meu Deus do céu É, tá de hack mesmo Acertou Acertou a bazucada velho Normalmente a pessoa A pessoa normalmente atiraria, tá ligado? Era seguir no padrão, tá ligado? Fica ai com a bazucada Fica bem Hahahaha Fica ai com o tabazucado Fica bem A a a a a a a a Caralho, a precisão tá absurda, tá melhor do que a minha já, a mira dele já. Ainda bem que ele é burro. Ainda bem que ele é doente. O objetivo foi seguro. Caralho! E eu com 1 de life, vou fazer o que? Ele deve tá brincando de arrodear. Mentira do caralho! Viii! 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 Perfeito! Braga, sai! Braga, sai! Braga, sai! Ele tem sido segura. Minha nova garota! No objetivo, localização! Fire na caixa! Essa arma é muito boa, velho. Tem isso também. Um... Não está. Se você está com um de dentro. Não está. Tem. É. Um... 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 Agora é ele que vai achar que eu sou hacker Que raseira hein Que bomba feia meu filho, você vai ter que entrar, eu não vou não E aí, vai vir ou não vai vir? Que doente meu Deus do céu Acabou galera, Frosty Ele jogou bem caralho, ele e o Nine foram uns que me deram meu trabalho assim Bora, vamos lá, a última, quem entrar agora entrou É saiu, pronto, agora é o Imo Eu vou de assalto e squash gun A última galera Já estou aqui, é uma hora já de live Não mais Alcatraz é gay, vocês sabiam? Bota assim, hashtag Alcatraz é gay Vou fechar YouTube Vou esperar Bora Bora E aí E aí E aí E aí Tem máscara de gás ou não tem máscara de gás Ó, o bicho está de hack já O bicho está de hack, está de 12 O bicho quer ver minha caveira Olha 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 Bicho quer ver minha caveira mesmo Mas é burro Me dá tua doze Se tu tiver de doze, tu está fudido Tu está de doze, tu me deu uma doze filho da puta Tu me deu uma doze, foi Agora deixa eu descobrir onde é que tu vem, tu vai se fuder Agora deixa eu descobrir onde é que tu vem, tu vai se fuder Perfeito Encontre-me O objetivo foi perdido ao inimigo We have lost the lead Objective has been secured We have taken the lead E aí O 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 Deixa eu correr daqui, ele não corre, ele não corre, ele não corre, ele não corre, ele não corre velho, que razão é, pega ele Esse puto tem máscara de gai Isso que medo velho Eu vou pegar isso Puffing, stun grenade Puffing, smoke Objetivo capturado Ah, que mentira velho Objetivo foi perdido para o inimigo Ah, travei, não existe não, moleque de vídeo filho da puta Eu apertando para sair, o bicho não saia velho Eu apertando para sair, o bicho não saia velho Ah, faltou o mouse, o mouse saiu da porra da negócio, direitando O inimigo capturou o objetivo O inimigo capturou o objetivo Ah 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 O que é isso? Onde é que você vai, onde é que você vai, onde é que você vai? Onde é que você vai, onde é que você vai? Onde é que você vai, onde é que você vai? Eu vou pegar isso! Eu vou pegar isso! Oito! Não, que bicho cagao! Não, que bicho cagaoo, velho! Não, velho, que bicho cagao, velho... Ah, ele está sem máscara de gás, Zé. É bom saber, viu, seu puto? Não, agora eu vou jogar sério, vai retomar do ousado agora, retomar do ousado no meio dos canos agora, minha carca. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah A vitória está dentro do alcanço. Ah! Ah. Me dá essa dose Eu vou pra cá, 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 eu vou pra cá. É PRA CÁ! Remédio de 12 é... Mentira, envergou, mas não caiu. Ah, que madeira. Novo objetivo. Objetivo foi perdido para o inimigo. Desenvolvido. Valeu, seu puto. Venha para cá, venha cá. Vamos tirar uma dosada aqui ainda. Pronto, agora você perdeu. E é isso, galera. Brigadão aí. Agradecimento a esses 500 inscritos. Eu vou fazer mais livestreams agora. Valeuzão, Ibo. Deu um trabalhozinho. Muito camp, é de 12, filho da puta. Eu vou ferrar vocês na próxima. Eu vou jogar sério na próxima. Vou levar a 12, viu? Eu vou levar a 12, viu? Vou levar a 12 para foder vocês. Para, no caso, eu vou fazer uma livestream melhor. Aí vai ser, no caso, jogando para treinar as regras do campeonato. Porque, como eu já falei isso para a galera, né? A melhor forma de você fazer x1 é conquista. Por quê? É o objetivo, meu velho. Você, em conquista, você treina tudo. Rush, Camper, tá ligado? E tática. Principalmente tática. Se o cara é um cara que é hacker, e o cara não tem tática, o cara vai passar mal ainda na porra de um conquista, tá ligado? O cara não tem nem chance. Porque o cara não tem tática nenhuma, porra. O cara simplesmente vai ficar vendo pela parede. No máximo isso, tá ligado? Mas, como o nosso campeonato é ACP, esses caras estão fodidos. Eu faço questão que eles vejam pela parede. Para isso só eu encaminhar o log e baní-los. Viu, seus putos? Eu gosto muito de vocês. Valeuzão. Obrigado, 500 inscritos aí. Vou fazer mais vídeos para manter aí o ritmo. Para levar a vocês aí a brincadeira do jogo. Que a verdade do jogo é você jogar moderadamente, né? Tipo, juntar sua turma, um campeonato. Nada de ficar só no PV. É que PV é demais de chuva, né galera? Viu, seus putos? Um abração para vocês. E vou finalizar por aqui. Isso quando eu descobrir onde é que finaliza. Deixa eu ver. Onde é que finaliza aqui... E... Achei. Valeu, seus putos. Achei. Achei.